Os profissionais se reuniram no Unidep durante todo o sábado. É o terceiro ano consecutivo que o Núcleo das Academias, através da Associação Empresarial, realiza um encontro de formação para os educadores físicos, que neste ano convidou os nutricionistas também. O nosso objetivo é melhorar a classe, tanto da educação física como da nutrição, este ano. A gente já vem para o nosso terceiro ano de evento do Núcleo das Academias de Pato Branco, e este ano a gente tornou o nome para Summit, onde tem profissionais de educação física, estudantes de educação física e de nutrição também. A gente, como educador físico, como profissional de educação física, personal trainer, a gente tem esse vínculo, essa proximidade com o nutricionista. Então, para nós facilita quando a gente tem profissionais de ambas as partes, onde a gente coloca o nutricionista e o educador físico para estudar algumas coisas, claro que cada um dentro do que consegue atingir, interpretar, mas a gente consegue ter uma proximidade maior e facilita lá para o nosso cliente, que o nosso cliente, normalmente, em conjunto, ele vai ter um melhor atendimento. Melhor atendimento e um melhor resultado. Exato, porque andam juntos, como a gente viu no nosso curso aqui hoje, não tem como fugir. Eu preciso que ele tenha uma boa alimentação para render melhor nos treinamentos e no treinamento ele tem que estar bem nutrido. Então, não tem como fugir dessa junção das profissões. O público procura profissionais cada vez mais qualificados, disse o nutricionista, treinador e triatleta Tiago Conceição, que realizou uma das palestras. Por isso, a importância desses momentos de troca de conhecimentos. A gente tem que entender um pouco assim, estudar verdadeiramente. Às vezes você pode passar uma educação física para idoso, uma meia-idade, um cara que quer ficar mais solto. Então, assim, hoje o âmbito da educação física ela se dirigiu para todo mundo. Não tem diferença nenhuma. O importante é saber o que passar, como passar e por que passar. E a dose certa. Isso, certeza. E a saúde, a qualidade de vida, é isso que a gente está precisando.